Burkina Faso, Mali e Níger lançam seu próprio banco de investimentos. Recentemente, nós noticiamos aqui que os países da Aliança dos Estados do Sahel estão fazendo de tudo para alcançar a sua própria independência financeira, já que eles saíram do grupo da CDAO, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, e eles estão fazendo de tudo para alcançar a sua soberania. E, recentemente, eles anunciaram o lançamento do seu próprio banco de investimentos para tomar fim a toda dependência monetária da CDAO. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que eu nunca vi, o canal mais africano de toda a internet. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, tem o botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal. Já estou de volta aqui para Santa Catarina, para Criciúma, por isso que eu fiquei um tempo aqui, cinco dias, cinco, seis dias, sem lançar nenhum vídeo, porque foi muito corrido lá no Rio de Janeiro, não tive tempo para parar para gravar, mas estou de volta e continuaremos ter vídeo todos os dias aqui no canal. Então já se inscreva aí para você não perder nenhum vídeo sobre a geopolítica e curiosidade sobre o continente africano. Pessoal, vocês sabem que nós também estamos fazendo a nossa viagem para o continente africano. Nós vamos para a África do Sul e você pode ir junto com a gente. Então lá em março do ano que vem, fevereiro, março do ano que vem, a gente vamos para a África do Sul, inclusive vamos fazer várias matérias lá. E se você quiser ir com a gente, se inscreva aí, que as vagas são limitadas. Estão quase acabaram essas vagas. Muita gente aqui do canal já se inscreveu para essas vagas. Então não perca a sua oportunidade única de visitar a casa de Nelson Mandela, visitar a cidade do Cabo e muito mais. Também temos o nosso e-book, África para Sala de Aulas, onde você pode aprender muito mais sobre o continente africano, saber as curiosidades e várias perguntas também tem nesse material. 370 perguntas sobre o continente africano, que você poderá aprender muito mais sobre o continente africano. Mas também, se você quer ajudar a gente financeiramente, com o Pix, ou mesmo ser membro do canal, tem aqui o link também aqui embaixo, para você ser membro do canal. Está vendo esses nomes todos passando aqui embaixo? São membro do canal e você também pode ser um membro ativo aqui no canal. Ismael, vamos falar sobre o que está acontecendo no Burkina Faso, no Níger e também no Mali? Então vamos falar sobre isso já já, que eles lançaram o seu próprio banco de investimentos. Três países lançaram um único banco de investimentos e vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que diz assim, a aliança dos estados do Sahel lança seu banco de investimentos. Então diz aí, a conferência dos estados da aliança do Sahel deseja acelerar a sua interação econômica e reforçar a segurança na região. Durante o primeiro aniversário da aliança dos estados do Sahel, o presidente Assim Goita revelou vários projetos ambiciosos. Então eles anunciaram recentemente todos os projetos. Então uma zona de comércio livre está a ser desenvolvida no âmbito da aliança dos estados do Sahel. O presidente Assim Goita mostrou a importância de reforçar a conectividade entre os três países membros, Mali, Burkina Faso e Níger, através de novas infraestruturas. Na verdade, entre os anúncios emblemáticos está a criação de um banco de investimento. Isso permitirá financiar projetos estruturantes e promover a exploração sustentável dos recursos naturais. Comentando aqui esse parágrafo todo aqui, nós aqui já anunciamos recentemente que esses países vêm fazendo um investimento muito pesado no âmbito financeiro. Primeiramente no âmbito econômico, verdade. Financeiro e econômico. Burkina Faso já anunciou que eles estão criando o seu próprio passaporte, que vai ajudar cada vez mais o país a ser autônomo, já que esses países todos usaram um único passaporte, que era da CDAO. Agora, Burkina Faso anunciou o seu próprio passaporte. Outra hora, Burkina Faso já tinha anunciado a criação do seu banco também, que provavelmente vai... O seu banco nacional, que vai ter também a emissão de notas. Ou seja, os três países vão anunciar a cada um a criação de um banco central para todos juntos criar uma única moeda e cada um emitir a moeda, o papel em si. Ou seja, teremos provavelmente três bancos nacionais e um banco que será de todos os países, desses três países aí. Cada país terá o seu banco da República e teremos um único banco que será o Banco da Aliança dos Estados do Sahel, onde vai ser também, vai emitir também notas. Então, esses países estão cada vez mais se consolidando economicamente e financeiramente. Já que, lembrando aqui, que esses países, como membro da CDAO, eles não emitiam, nenhum país da CDAO emite notas. Pois essas notas vêm lá da França. A França é que emite notas. Lembrando que eles usam o Franco CFA. Ainda esses três países, Mali, Burkina Faso e Níger, ainda usam o Franco CFA. Então, a partir da criação deste banco, eles vão adotar a sua própria moeda. Então, esses países da CDAO, nenhum deles usa moeda própria. Então, o Franco era uma moeda francesa que a França, mais tarde, adotou o euro. E agora, os países da CDAO usam o Franco e essa nota é emitida pela França. Então, tendo em vista a sua autonomia, então, esses países vão criar todas as condições para ter a sua própria moeda nativa. Voltando aqui ao nosso texto, diz o seguinte ainda, aqui embaixo. A Simigoita falou o seguinte, estamos a trabalhar para fortalecer a nossa interação econômica e social, promovendo a livre circulação de bens e serviços e pessoas. As nossas economias são complementares e decidimos unir os nossos esforços em áreas chaves como investimento, fiscalidade e a exploração dos recursos naturais. Reforçando o que eu falei outrora, que esses países estão criando condições para eles próprios terem domínio e domínio da sua própria moeda, dos seus próprios recursos naturais. Lembrando que, por exemplo, o Níger, ele é um país muito forte na exploração, na produção de urânio, já que eles são muito fortes em urânio, mas eles não tinham empresas que dominavam urânio no país, que forneciam urânio, que vendiam urânio. Era uma empresa francesa que fazia tudo isso. Eles romperam o contrato com essa empresa, na verdade, não renovaram o contrato, o contrato era de 50 anos, expirou esse ano e o Níger não renovou. Burkina Faso e Ibrahim Traoré pagou uma empresa francesa para eles terem domínio de duas minas de ouro no país. Então, tudo isso são formas para fortalecer a economia. E diz ainda assim, além disso, o presidente também abordou a questão da segurança. Assim, garantiu que são complementadas medidas significativas para garantir a segurança da população. Graças a essa aliança estratégica, as nossas forças de defesa e segurança registraram importantes vitórias no terreno. Lembrando também aqui que os três países lutam contra insurgências de terroristas no país. E, recentemente, o Malício também sofreu um grande ataque terrorista no norte do país. Então, esses três países estão lutando contra toda essa insurgência. Além disso, também, deve notar-se que os três países membros deixaram a SIDAO após o golpe do Estado e Sansons. Apesar deste contexto difícil, a aliança dos Estados Unidos e Israel proporcionou-se como... posicionou-se como um novo centro de desenvolvimento na África Ocidental. Reforçando aqui a ideia que a gente trouxe aqui de que esses países estão fazendo de tudo, Burkina Faso, Níger e Mali estão fazendo de tudo para fortalecer os seus laços de cooperação. Aqueles crianças criaram essa confederação para juntos trabalhar junto na segurança, na fiscalidade e também na economia e no bem-estar social das suas populações. Então, quero saber a tua opinião com relação a isso, com relação a esse posicionamento, essa criação do banco de investimentos pelos esses três países. Deixa aqui no comentário, pois o teu comentário é muito importante. Qual é o seu ponto? Qual é o seu ponto de vista com relação a tudo isso? Se você esquecer, deixa o teu like e também se inscreva no canal para nunca perder informações importantes que a gente traz aqui frequentemente no canal. Mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado. Não se esqueça, o link na descrição para o nosso e-book e também para a nossa viagem para o continente da África. Não perca essa oportunidade única e até mais. E aí e aí